Olá meus amigos YouTube, saudações a todos vocês e aquele abraço diretamente aqui do canal Acontecimento Verdade Natureza e sempre vivendo na natureza, trazendo mais perto de vocês a natureza galera eu quero sempre pedir o like é de grande importância viu gente e se vocês ainda não é inscrito tem um botão logo abaixo se inscreva no canal vocês vão estão aí vai estar aí me dando aquela moral viu gente gente hoje eu quero gravar um vídeo em desafio enfrentando aqui um sanharol abelhas que não tem ferrão que não são venenosos mas as suas mordidas doem ou seja abelhas que mordem né elas mordem nessa parte aqui ó gosta de vir mais no olho é bem difícil de encarar essa abelha né a gente até dá para suportar encarar ela sem o sem óculos mas dura aí por uns seis minutos porque elas querem entrar até no olho então ela é a parte do olho é sensível e é perigoso viu galera eu vou tomar aqui uma alguinha né e vambora galera e vamos comigo enfrentar a esse sanharol eu quero mandar um abraço aí para o o capitão das matas que sempre também está aí nas aventuras né enfrentando a europa as abelhas e assistir alguns vídeos dele super top enfrentando a abelha né e e eu vou trazer esse vídeo para o canal desafiando as abelhas em contato com as abelhas abelhas que não tem ferrão mas abelhas que mordem também quero trazer um vídeo da tubi uma abelha preta que tem aqui na região conhecida como tubi viu galera então isso é um desafio em contato com as abelhas e também vou trazer um vídeo também de marimbondos enxur né vou trazer o eu carregando a casa de enxur na mão vou quebrar naturalmente vou carregar a casa de enxur na mão alguns enxur que a sua ferradura é dolorosa né enxur de ferrão e vou também tá trazendo esses vídeos sobre os enxur exemplo existe enxur que são bem impossível da gente enfrentar vai existir de eu trazer algumas vezes de eu trazer alguns desafios sobre os enxur sobre aqueles marimbondos que corra atrás não vou garantir que não vou correr mas eu vou estar sempre aí trazendo desafio tem uns que a gente suporta e não corre né tem esse marimbondos que ele só ferra se a gente chega assim arrumar um trem e sacudir a casa dele ele vem ferra mesmo vem de enxama tem uns que com sabedoria com jeito dá até para quebrar o galho né e sair com ele na mão com a casa cheia de enxama galera para o tempo para o vídeo não ficar muito longo então vamos lá pegar olha só o o sanharol está exatamente naquele pé de gameleira lá vamos lá vamos conhecer esse sanharol primeiro eu vou proteger meu olho porque eles ficam batendo dentro do olho eles gostam de morder na beira do olho lembrando que essa abelha é abelha sem ferrão viu galera como o sanharol e como a manduri que eu vou trazer o vídeo dado ou seja galera desculpa da tubi né uma abelha preta que gosta também de atacar a gente são abelhas agressivo isso aqui é para proteger a orelha viu galera porque para evitar deles entrar dentro da orelha né e o óculos é para evitar deles ficar batendo dentro do olho e mordendo muito na beirada do olho então eles vão morder nessa parte aqui vai ficar uma parte do corpo aqui ó para elas poder morder vamos lá galera é isso somente é somente para pessoa que tem coragem né de enfrentar abelha porque nem todos têm então vamos lá galera nessa nesse desafio então galera cheguei aqui perto e eles estão um pouco em silêncio é a parte que eles estão mais assanhado ou seja que ele sai para ficar trabalhando né é quando o sol tá mais quento a partir das 10 horas 11 horas e na principalmente na parte da tarde eles trabalham muito agora sim na parte de cedo eles acostumam estar mais silencioso né é abelha conhecida como sanharol eu sentei aqui perto eles estão em silêncio alguns deles já vieram me me visitar ali quando eu tava ali conversando com vocês uns duas uns dois sanharol mais ou menos aqui ó tá vendo aqui galera a boca deles aqui ó é conhecido aqui na região como sanharol eles têm essa porta aqui ó de cera né aí eu vou encostar o celular que vou mostrar para vocês e olha aí eles estão em silêncio dentro da casa tem muito é tá vendo galera a boca tem outro aqui embaixo são duas bocas né olha já começaram sair eles vão me atacar é já eu vou dar uma soprada na casa aqui para que eles saiam logo né olha galera não sei se vai dar para vocês escutar a zoada olha a zoada deles aí ó e já tem uns aqui já atacando a beirada do olho já quando é na parte do horário que eles estão saindo quando a gente chega aqui ó isso aqui fica tudo preto né a boca e e eles atacam né com um chama viu galera olha só aqui ó e já estão já me atacando aqui ó e vamos aguardar né e olha só eles vindo aqui ó na parte de cima porque a parte que eles gostam de morder é exatamente a beira do olho viu galera galera eu vou colocar um outro vídeo que eu gravei desse sanharol porque devido a eles não me atacar aqui com enxamo para provar para vocês que esse sanharol é eles têm enxamo eu gravei um outro vídeo e tá aí no canal só que eu não sabia o nome deles né e aqui na região nós conhecemos como sanharol né esse essa abelha viu lembrando a vocês que abelha sem ferrão que não tem veneno que é uma abelha que gosta de morder esse sanharol é esse sanharol como a tubi uma abelha que conhecemos aqui na região conhecida como tubi uma abelha preta somente morde mas só que essas mordidas sim com muita sequência aí eles entrando na boca ó com muita sequência gente fica cheio de ferida em vermelha o lugar viu galera quando eles ataca né a gente é com enxamo viu gente vou dar mais uma soprada aqui neles olha só eles saindo aí ó olha aí galera começaram a me morder na testa tá aí ó é será que daria para a gente enfrentar eles mas sem o óculos dá mais mas não dá para suportar 10 15 minutos porque eles vêm de enxamo eles não estão vindo de enxamo como eu falei para vocês porque eles estão mais quieto né o horário tá muito cedo para ele sair mas quando o tempo tá quento ele sai eles trabalha muito esse fica muito agitado viu galera então ele sai com enxamo e com enxamo sem óculos não daria para ficar dez minutos daria para ficar aí uns seis minutos ou sete no máximo né só que eles mordem bastante aqui a beira do olho e fica tudo vermelho ele fica batendo dentro do olho então é por isso que eu usei o óculos então é isso galera desafiando as abelhas sem ferrão abelhas que mordem mais também eu vou estar aí desafiando também assim que eu tiver oportunidade de encontrar algumas europas né eu vou estar aí também mostrando para vocês trazendo alguns desafios enfrentando a Europa né e como algumas abelhas de ferrão como eu falei para vocês os marimbondos viu galera excessivamente vai acontecer algum momento que eu vou correr de alguma abelha conhecido como marimbondos eu vou trazer nos próximos vídeos abelhas de marimbondos abelhas que corram atrás né que não dá para o camarada resistir viu galera corre mesmo mas eu vou estar aí trazendo aí o desafio para vocês galera olha só eu vou tirar o óculos aqui ó aí ó tá vendo olha como é que eles gostam de morder no principalmente aqui ó na beira do olho ou em cima do olho então não dá para ficar com o olho aberto não dá porque fazer vídeos assim sem óculos é perigoso por causa da parte do olho que é sensível né eles mordem bem aqui ó na beirinha né nessa parte sensível entra também dentro da boca tá vendo eu conversando com vocês aqui entrou então galera deu para vocês perceber que realmente esse sanharol eles são agressivo principalmente quando eles estão de enxamo né agora não estão com muito enxamo mas eu vou colocar esse vídeo e vou colocar um outro vídeo que eu gravei né desse próprio sanharol aqui eu gravei eu gravei o vídeo eu não sabia do nome direito né e aí eu estou trazendo outro vídeo porque o nome que conhecemos por aqui é sanharol viu galera e no outro vídeo eu gravei o vídeo mas eu até no vídeo eu falei que não sabia o nome da abelha mas eu vou trazer o outro vídeo também vou botar esse para vocês assistir né e aí eu vou colocar um outro vídeo também aonde eles me atacaram com enxamo viu galera então é isso galera olha só mostramos um pouco vocês podem ver que eles estão um pouco em silêncio né olha aí é a boca o sanharol um sanharol muito difícil de tirar porque olha só onde é que ele está aqui ó entre a raiz tem uma pedra encravada aqui na raiz do pé da gameleira e eles bem no meio aqui ó então é muito difícil de tirar esse sanharol eu nunca tirei essa abelha sanharol viu galera não sei como que é o mel mas eu pretendo um dia enfrentar encarar um sanharol e e possa ser que eu vou ter a oportunidade de eu tirar esse sanharol enfrentando aí o enxamo deles depois que desistir de desistar país né tirar a tampa estiver cortando para poder desistir para o lugar o local viu galera então é isso galera e aguardo vocês nos próximos vídeos enfrentando a manduri viu galera uma abelha preta conhecida aqui na nossa região é mais um desafio ou seja o primeiro desafio né enfrentando abelha sem ferrão abelha que gostam de morder é uma abelha que tem que ter resistência para enfrentar ela porque principalmente sem nada viu galera então é isso galera valeu até o próximo vídeo e aguardo vocês com mais desafio enfrentando as abelhas em contato com as abelhas não esqueça do like se você gostou do vídeo e também se inscreva tem um botão aí logo abaixo e assim vocês vão estar aí me dando aquela moral um forte abraço e nos encontramos nas próximas aventuras em contato com as abelhas olá ó abelha nos pés das árvores gameleira e assim excessivamente como elas gostam também de arranchar em outras árvores também fui fui Vamos lá.